Sabe aquela casa branca no final da rua Se você quiser, ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito, quando morarmos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim E vem me encontrar pra gente prometer amor Te espera em cima do altar Na frente de quem duvidou da gente Eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar a gente A gente Se você quiser, ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito, quando morarmos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim E me dizer sim, sim, sim Vem me encontrar Pra gente prometer amor Te espera em cima do altar Te espera em cima do altar Na frente de quem duvidou da gente Eu vou te amar Eu vou te amar na alegria e na tristeza Eu vou te amar na alegria e na tristeza E você Eu vou te amar na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar a gente E 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 a gente Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Se você quiser E aí